Olá, o capítulo 19 do livro Contabilidade Empresarial trata de temas importantes como a demonstração do valor adicionado, como notas explicativas e outras evidenciações. Bem, para falar um pouco da DVA nós precisamos resgatar um pouco o papel social da contabilidade e aí temos que falar sobre o balanço social. É sempre importante que a empresa queira, por livre e espontânea vontade, divulgar as suas ações de natureza social, ambiental, recursos humanos e para isso ela pode usar um instrumento que nós denominamos de balanço social. Na década de 70, na França inicialmente, houve a promulgação de uma lei exigindo que empresas com mais de 299 funcionários publicassem, divulgassem as suas informações de natureza social e isso foi tomando força ao longo dos tempos e hoje as grandes empresas fazem isso de uma maneira bastante consistente, bastante completa, com relatórios de sustentabilidade bastante elaborados. O balanço social é um deles, é um demonstrativo que traz informações do balanço ambiental, quer dizer, as políticas ambientais da empresa, os recursos gastos com a implementação de políticas ambientais, traz também o balanço de recursos humanos, quer dizer, os gastos efetuados com funcionários, com benefícios, com educação e traz um demonstrativo que é o objeto do capítulo 19 que é a demonstração do valor adicionado, quer dizer, qual foi a riqueza gerada pela empresa e como essa riqueza foi distribuída. Então o balanço social ele não é obrigatório, nem a DVA, mas é salutar que sejam utilizados por todas as empresas porque traz grandes benefícios e contribuições à sociedade de maneira geral. Bem, a DVA tem características diferentes, por exemplo, da DRE. A DRE tem por objetivo mostrar o desempenho econômico da empresa, o desempenho contábil da empresa, será que essa empresa gerou lucro, prejuízo? Mas ela não se preocupa em mostrar, mas qual foi de fato a riqueza gerada para essa empresa e para quem? Quem recebeu essa riqueza? A DVA ela faz justamente isso, ela parte do conceito de valor adicionado. Então, portanto, ela começa da sua receita, tira os insumos necessários para a produção dessa receita e denomina esse valor de valor adicionado e depois ela mostra quem é que recebeu esse valor adicionado. Então, aqui temos um exemplo de uma DVA, que está no, esse exemplo está no livro de contabilidade empresarial, que é, que tem o primeiro ano e o segundo ano. Então, veja, vamos pegar aqui o primeiro ano de exemplo. Nós começamos pelas vendas. Então, essa empresa, ela teve uma venda de 5 mil reais. Para vender essa mercadoria, ela comprou, comprou a mercadoria e pagou 2.500. Então, logo, eu vendi 5, paguei 2.500, o valor que eu adicionei, a riqueza gerada pela minha empresa é de 2.500 reais. Até uma teoria que se nós, se todas as empresas fizessem DVA e se nós somássemos o valor adicionado de todas essas DVA, nós chegaríamos ao PIB brasileiro, quer dizer, a riqueza gerada pelo conjunto de todas as empresas do Brasil. Veja, então, essa empresa, ela gerou uma riqueza de 2.500. E aí, há toda uma classificação dividida em alguns grupos. Ou essa riqueza, ela foi distribuída para funcionários, ou ela foi distribuída para diretores e sócios, ou ela foi para terceiros, ou ela foi para o governo. Então, a riqueza da empresa normalmente é, a distribuição é para funcionários, é para os proprietários, para terceiros ou para o governo, através de impostos. Vamos ver nesse exemplo aqui. Veja, essa empresa, dos 2.500 reais da riqueza gerada, ela distribuiu para os funcionários 900 reais. Portanto, 36% da riqueza foi para os funcionários. Já pagamento de prolabor e de dividendos para acionistas, ela gastou 1.050 reais, que corresponde a 42% da riqueza gerada. Para terceiros, ela pagou juros, né? Terceiros são aluguéis, juros. Então, corresponde a 6% da riqueza gerada. E em impostos, mais 6% da riqueza gerada. O restante aqui ficou para reinvestimento, que depois vai ter um destino na próxima DVA. Então, veja que nós conseguimos aqui saber que quem mais recebeu riqueza dessa empresa foram os proprietários, depois os funcionários, depois terceiros e governo. E é muito interessante porque países fazem comparação de DVAs para saber em determinado país a riqueza mais distribuída para um grupo, para outro grupo. Então, esse é um demonstrativo muito rico porque ele pode até determinar essas tendências da distribuição da riqueza no mundo. Veja que se nós olharmos para o ano 2, ela teve uma venda de 5 mil, uma compra, um custo de 2, portanto, ela gerou uma riqueza de 3 mil e distribuiu 33% aos funcionários, 47% aos acionistas, 3% para terceiros e 6% para o governo. Veja que podemos notar que de um ano para o outro aumentou a distribuição de riqueza para os proprietários e diminuiu, por exemplo, para funcionários. Então, veja que é um demonstrativo muito rico e que pode fazer uma série de inferências sobre a geração e a distribuição de riqueza das companhias. Bem, existe também relatórios e outros demonstrativos para fazer evidenciações, é o que se chama de disclosure, ou seja, evidenciar, informar cada vez melhor e de forma mais completa. Isso agora se tornou até exigência, em todos os CPCs, por exemplo, ao final das normas existem as exigências de divulgações. Então, dada a importância, porque são as divulgações que vão levar ao detalhamento e a compreensão dos demonstrativos contábeis. Um deles é o relatório da diretoria, que é um relatório normalmente elaborado de forma anual e que serve para que a diretoria converse com a comunidade, com a sociedade em geral. E normalmente são relatórios bastante densos, costumam ter mais de 100 páginas, às vezes 150, 200 páginas, que trazem dados estatísticos diversos da empresa, indicadores de produtividade da empresa, informações do desenvolvimento tecnológico da empresa, como está a empresa no contexto sócio-econômico, quais são as políticas de recursos humanos, de exportações e outras políticas da empresa, quais são as expectativas dessa empresa em relação ao futuro. Aparecem também dados do orçamento da empresa, os projetos de expansão da empresa e até mesmo o desempenho dessa empresa em relação aos concorrentes e o balanço social. As notas explicativas e outros, como nós mencionamos, são exigências agora dos CPCs, das normas, para que a empresa tenha um disclosure melhor, uma evidenciação melhor. Mas lembrando que não precisamos ficar presos ao que está previsto nas normas de divulgação. Nós podemos divulgar aquilo que desejarmos e que acharmos que é útil e importante para que o usuário da demonstração contábil a compreenda em todos os seus aspectos.